Olá meus amores, tudo bem? Eu vim trazer para vocês hoje essa vitamina maravilhosa que me ajudou bastante emagrecer. Eu estava com 18 quilos acima do peso e eu utilizei essa vitamina também. Eu vou passar várias receitas que a nutricionista passou para mim. Você vai alternando com o passar dos dias, porque um tipo de vitamina só todos os dias enjoa, né? Você acaba abandonando. Então deixe o like de vocês aí, compartilhe esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, via WhatsApp. Fiquem com o passo a passo. Um beijo! Vou utilizar um copo de leite de 250 ml, uma banana prata, tem que ser essa prata pequena, tá? Essa banana tem pouca caloria, ela é bem leve. Uma colher de chá de linhaça, quatro colheres de chá de aveia e flocos. Ou você pode utilizar também a farinha de aveia ou aveia fina, tá? Não tem problema. Qualquer tipo de aveia. Agora eu vou bater. É só bater e tomar. Você pode tomar com duas torradas no café da manhã ou à tarde. Olha, aqui está a vitamina. Fica maravilhosa, saborosa, muito boa. Então não é difícil de você fazer a dieta certinho. Com essa dieta que eu fiz em cinco meses, eu perdi 18 quilos. Isso mesmo. E eu não ganhei mais peso, gente. Porque não pode fazer aquelas dietas malucas que você perde um monte de peso aí dentro de um mês ou uma semana, que depois você volta tudo de novo. O seu organismo tem que acostumar com a dieta que você está fazendo. O seu organismo tem que entender que ele vai depois manter esse peso. Se você perde uma vez, o seu organismo vai lutar para você ganhar aquele peso de volta. Então por isso que é importante você fazer gradativamente. Um beijo e até o próximo vídeo.